E a gente muda de assunto e fala da Receita Federal que liberou hoje a consulta restituição do imposto de renda. Mas quem vai trazer todos os detalhes é o repórter Lucas Moura. Olá Lucas, boa noite para você. Seja bem-vindo. Boa noite a você, Gilvan. Boa noite também a todos que nos acompanham. A consulta foi liberada hoje às 10 horas da manhã e é referente ao quarto lote de restituição do imposto de renda. A gente lembra que teremos 5 no total, pelo menos essa é a previsão. No próximo dia 31, a Receita depositará cerca de 6 bilhões de reais que serão destinados a 4.462.564 contribuintes, mas, aliás, quase 4 milhões e meio de contribuintes que terão a restituição naturalmente dos valores adequados para cada caso. Essa restituição é do exercício deste ano, mas também há aí englobados, estão englobados, contribuintes que realizaram a declaração em exercícios anteriores, estavam com pendências e agora resolveram as suas pendências. No entanto, atenção, apenas os contribuintes que realizaram a sua declaração até o dia 30 de maio, esse é o limite, é a marca de registro, até 30 de maio, apenas estes terão direito naturalmente à restituição ou estarão incluídas nesse lote da restituição. Quem declarou depois não estará incluído. Importante que se frise todas as informações. A consulta está disponível na página da Receita Federal na internet, Ivan. Lucas, muito obrigado aí pelas informações, viu?